Olá, sejam bem-vindos ao canal Loterias de Cafácio. Se você ainda não é inscrito no canal Loterias de Cafácio, se inscreva, dê seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assim você estará ajudando e fortalecendo cada vez mais o canal. E para você que já é inscrito no canal Loterias de Cafácio, não esqueça de deixar seu like sempre que assistir um dos nossos vídeos e compartilhar os nossos vídeos com seus amigos e familiares. Bem, hoje nós preparamos para vocês a dica da Loto Fácil Independência. São 5 dicas de 17 dezenas. Essas 5 dicas que nós preparamos para vocês é um pedido de um de nossos inscritos. Usamos 20 dezenas entre as 25 dezenas disponíveis da Loterias de Cafácio. Cada aposta custa R$ 340. Lembrando que você também poderá usar esta dica para apostar em outros concursos a sua escolha. Com essa dica também poderá montar um bolão caixa. Olha só, você pode montar um bolão caixa com essa dica das 5 dicas de 17 dezenas da Loto Fácil da Independência para jogar com seus amigos e familiares. É uma boa ideia, já que a premiação da Loto Fácil é de R$ 160 milhões. R$ 160 milhões é a premiação da Loto Fácil da Independência deste ano de 2022. Você não acha uma boa ideia, então, fazer um bolão para jogar entre amigos? Eu acredito que sim. Bom, não se esqueça, então, de dar seu like e compartilhar o nosso vídeo. Segue, então, as 5 dicas da Loto Fácil para você copiar e apostar na lotérica de sua preferência. Loterias de Cafácio agradece a todos vocês e deseja boa sorte. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado por assistir mais um vídeo do canal Loterias de Cafácio e boa sorte a todos.